É isso, prefeito Rogério Cruz tá chegando lá pra acompanhar a vacinação aqui em Goiânia. Não é ele quem tá tomando vacina, tá? É a primeira criança aí em Goiânia que está sendo vacinada contra a dengue. Depois que a campanha começou pelo SUS, né Larisa? Tá acompanhando tudo aí. Exato, viu Manuela? Nós estamos aqui ao vivo então aqui do ponto de vacinação, a sala de vacinação do setor Pedro Dovico, né? A Tiesa Arice, de 10 anos, vai receber a primeira vacina aqui de dengue, né? Simbolizando então o início dessa campanha aqui em Goiânia, uma das 51 cidades do estado que vai, no caso, receber então essa vacina. Já vou inclusive conversar primeiro com o prefeito. Prefeito, bom dia pro senhor aqui. Qual que é a importância de Goiânia já iniciar essa vacinação junto com os demais municípios, seguindo a regulamentação da Secretaria do Estado e também do Ministério da Saúde? A importância é muito grande, é a proteção para as nossas crianças de 10, 11 anos. Nós recebemos aí mais de 34 mil doses dessa vacina exclusiva para as crianças de 10 e 11 anos. E nós estamos iniciando hoje justamente respeitando o calendário que o próprio Ministério da Saúde coordena com todos os estados e municípios. E hoje, com grande satisfação, estamos aqui já nessa primeira dose, está aqui a Tiesa, né, de 10 anos, que vai tomar essa primeira dose. Temos aqui mais crianças aguardando, as crianças, elas estão, graças a Deus, estão procurando, né, um entendimento melhor, os pais, para também buscar esse conhecimento e entendimento da importância que é a vacinação contra a dengue. É uma luta que nós já iniciamos desde lá atrás, desde 2021, 22. Nós tivemos, inclusive, de 2022 para 2023, em Goiânia, tivemos uma queda, né, de pessoas acumulando a questão da dengue em Goiânia. Devido a esse trabalho que nós fizemos, nós implantamos mais de 3.500 armadilhas espalhadas por toda a cidade de Goiânia. Estamos trabalhando para agora, esse ano, colocarmos mais de 11 mil, acrescentarmos isso para a segurança da cidade de Goiânia e para a segurança das nossas crianças, jovens e adolescentes. Qualquer situação e qualquer cidadão de Goiânia está protegido contra a dengue. Ó, e a Tiesa está se preparando aqui para tomar também outra vacina, que é o HPV. Tiesa, bom dia, conta pra gente. Deu um friozinho na barriga para tomar a primeira vacina da dengue? Um pouquinho, mas foi tranquilo. Está feliz por ter sido imunizada? Sim, muito. Obrigada. Enquanto ela toma a segunda vacina, eu vou conversar aqui com a Marília, Marília, que ela é diretora de Vigilância Epidemiológica. Vamos para cá aqui, trazendo aqui. A gente é ao vivo, né, gente? Enquanto o pessoal acompanha, então, essas imagens da vacinação. Marília, conta pra gente a importância de começar essa campanha, qual que é a orientação para os pais. São 72 salas de vacina aqui em Goiânia. Isso. Goiânia inicia hoje a vacinação nas 72 salas de vacina do município. Essa informação pode ser encontrada no site do ImunizaGim. A importância é diminuir o número de internações e, principalmente, as formas graves dessa doença. É uma vacina muito eficaz e ela veio com o público-alvo para as crianças de 10 e 11 anos. Certo. E aí, o pessoal se questiona, por que essa vacinação vai acontecer nessas salas de vacinação e não nas escolas, por exemplo? Goiânia já tem estratégias de vacinação nas escolas desde 2014 com a introdução da vacina do HPV. No ano de 2023, nós realizamos muitas vacinações nas escolas e a gente, sim, planeja para que, nesse ano de 2024, essa vacina chegue também nas escolas. Marília, a gente vai mostrando a segunda, inclusive, criança que vai ser vacinada agora, né? E é importante incentivar, então, os pais para que procurem, né? Essas salas de vacinação funcionam de segunda a sábado. Como é que é essa orientação para os pais? Hoje, na sexta-feira, Goiânia terá 72 salas disponíveis para vacinação. No sábado e no domingo, serão quatro salas. Aqui, no Centro Municipal de Vacinação, também a sala de vacina do Cais do Urias, Novo Horizonte e do Jardim América. A orientação é que os pais e os responsáveis tragam a sua criança um documento pessoal, cartão de vacinação. E, na oportunidade, se tiver mais alguma vacina, essa vacina também será realizada. Importante lembrar que Goiânia recebeu as doses suficientes para imunizar crianças com 10 e 11 anos. Goiânia recebeu 34.324 doses, que é o suficiente para vacinar 100% da dose 1 de todas as crianças de 10 e 11 anos. Então, os pais ou responsáveis podem vir com tranquilidade procurar as salas que a sua criança será imunizada. Essa primeira etapa é só a primeira dose. Quanto tempo é o intervalo para tomar a segunda dose? Qual é o esperado também para que o Ministério da Saúde envie essas doses para aqui a capital, primeiro o estado e depois seja distribuído para a capital? Após a aplicação da primeira dose, a segunda dose será aplicada há três meses. Então, o Ministério da Saúde já garantiu o envio dessa segunda dose e será enviada no tempo oportuno. Caso o meu filho, a criança, a qual eu vou trazer, no caso tenha tido dengue recentemente, qual que é a orientação para tomar essa vacina? Se essa criança for acometida pela dengue, essa vacina só pode ser aplicada seis meses após esse período da doença. Então, não tem problema, pode adiar, a vacina vai estar garantida nesse período. Tá certo, Marília, muito obrigada. Manuela, a gente continua, então, acompanhando agora a segunda criança que vai ser vacinada aqui nessa sala aqui do setor Pedro Dovico, né? Centro de vacinação. É um momento importante, histórico, né? A gente acompanha, então, ela está com um pouquinho mais de medo do que a primeira. A gente vê agora a apreensão dela segurando aqui o ursinho, né? É um momento difícil para todo mundo, né? Eu confesso que se fosse eu também estaria um pouco nervosa, né? Mas é um momento importante, então, a gente acompanha, então, a aplicação da segunda vacina contra a dengue aqui na capital. Essa campanha começa hoje aqui em Goiânia e outras 50 cidades do estado para crianças com idades de 10 a 11 anos, viu? Obrigada, Larinha. Cé, ela ficou nervosa, né? Todo mundo fica, né? A tal da picadinha que a gente sabe que é importante, mas dá aquele gelinho ali na hora e ainda mais, né? Diante de tanta gente assim, né? A gente acompanhando ali agora, chegou uma outra criança ali, está até com um cordãozinho do autismo, né? Que bacana para receber ali essa vacina também. E aqui da campanha, então, em Goiânia, a gente já vai girar agora para a Patrícia Piazza, que acompanha o lançamento com o governador Ronaldo Caiado. Já chegou por aí, Paty? A gente já vê muitas crianças aí, né? Prontas. Minada está animada, viu, mano? A chegada do governador está marcada para as 9 horas da manhã para dar início a essa vacinação aqui em Aparecida de Goiânia. Inclusive, eu vou conversar com a Antônia, que é diretora de uma escola municipal, trouxe 12 crianças aqui hoje. Minada está animada, foi explicada a importância da vacinação para elas também contra a dengue. Me conta, bom dia. Bom dia. Sim, no feriado, né? A convite da secretária de Educação, Idelma Maria, ela nos contactou para chamar as crianças, né? Para me vacinar. Então, eu entrei em contato com os pais. Os pais prontamente disseram que sim, que eram favoráveis à campanha. E aí, eu consegui trazer 12 crianças. A intenção é que viesse 20, mas só trouxemos 12, mas já está contribuindo para a campanha. Perfeito. Vamos conversar aqui com uma mãe, deixa eu chamar, a mãe da Lorena, viu? A Lorena, que tem 10 aninhos de idade também, está aqui prontinha para ser vacinada. Sueli, conta para a gente, na hora que ficou sabendo da vacina contra a dengue, ficou animada, feliz em saber que vai poder imunizar a sua filha? É uma honra muito grande poder estar participando desse evento tão belo, tão maravilhoso. Que vocês, pais, tragam seus filhos, porque a dengue mata e vamos cuidar dos seus quintais, gente. Porque tem pessoas que não cuidam e a doença está aí. O mosquitinho faz muita gente ficar doente. Lorena, está animada, está com medo de levar a picaria ou está tranquila? Está tranquila. Fica feliz em saber que vai ser imunizada, vai ficar livre da dengue? Sim. Tem medo de pegar a doença? Tem, muito. Por isso que vai vacinar? Sim. Dá certo. Mano, muita gente já reunida aqui em frente à UBS do Santa Luzia no Jardim Olímpico em Aparecida de Goiânia, para o lançamento oficial dessa campanha de vacinação contra a dengue aqui no estado de Goiás. Governador Ronaldo Caiado vai participar. O prefeito também aqui de Aparecida está pertinho de chegar. Secretários de saúde, todo mundo reunido para poder reforçar a importância da vacinação. Nesse primeiro momento, para crianças de 10 e 11 anos de idade. Essa vacina foi liberada pelo Ministério da Saúde para uma faixa etária ainda maior, de 10 a 14 anos. Mas como as doses ainda são insuficientes, a princípio vai ser esse público de 10 e 11 anos de idade, reforçando, só não pode vacinar quem está com dengue ou teve a doença nos últimos seis meses. No restante, pode tomar vacina, é segura, já passou por todos os estudos necessários e é uma forma a mais de a gente tentar diminuir essa doença, né, circulando aqui no nosso estado. Nós que estamos em epidemia, situação de emergência decretada desde o início de fevereiro, muitos casos de dengue já contabilizados, seis mortes já confirmadas pela doença no estado. Então, é importante você, pai, você responsável, trazer o seu filho em um posto de saúde para receber a vacina. As escolas de muitos municípios, inclusive a parecida de Goiânia, também realizarão a campanha de vacinação. Então, conversa ali com o diretor, perdão, procura saber o dia certinho da vacinação para já levar a criança ali preparada para receber essa dose da vacina. São duas doses com intervalos de três meses, Manu. É, e é importante que as pessoas se lembrem, né, de que precisa dessa segunda dose, porque é só após ela que, de fato, a pessoa vai estar imunizada contra a dengue.